Fala galera, tudo beleza com vocês? Pessoal, com vocês aqui mais um vídeo do Bulldogs ADC. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver me assistindo. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre um assunto que eu gosto muito, que são facas. Mas vai ser um comparativo. Qual é melhor? Faca industrial ou faca artesanal? Ficou curioso? Segue a vinheta e bora pro vídeo. Mas antes de tudo, se puder, curte e compartilha com os amigos. Se puder também se inscreve no canal, tá bom? Valeu galera! Então galera, no vídeo de hoje, como foi falado, a gente vai estar falando qual que é melhor. Uma faca industrial ou uma faca artesanal? Eu trouxe aqui vários tipos de faca artesanal. Onde a gente vai poder estar falando desde uma faca artesanal de auditoria de um coteleiro. Onde tem releituras e onde também são feitas encomendas, aonde é feita a imagem do freguês. E vamos falar sobre as facas industrializadas. Aqui, gente, eu tenho facas voltadas para a defesa. Ah, mas você poderia falar sobre facas utilitárias. Eu não curto muito faca utilitária. Eu prefiro faca para defesa, nada contra. Só que o que eu vou estar falando praticamente vai se aplicar em tudo. Se não se aplicar realmente em tudo. Bom, gente. Afastando aqui rápido e começando pela industrial. Porque eu só tenho uma e vai sair ela. Ela vai para um grande amigo meu. Meu amigo Sussuarana. Se você estiver assistindo esse vídeo, meu amigo, um abração aí para você. Sei que você está passando por uns momentos aí. Eu queria te desejar toda a força. E o que precisar pode contar comigo. Bom, vamos lá. Gente, essa aqui é uma pushdeg industrial da marca Shurade. Ela tem o comprimento total de 12 centímetros. Porém, ela tem o total de 16,5 na bainha. Aço 8CR3-9. Cabo emborrachado, fixo. Com uma bainha ABS. Ok. Ah, e tem um clipe aqui feito pela marca. Vamos falar o que eu acho de uma faca industrial. Faca industrial em si, quando ela é feita, você vai encontrar a equipe que fez o desenho, a equipe de marketing, os diretores. Você vai encontrar o dono da empresa, onde todo mundo vai discutir sobre essa faca. Vai ser feito um mercheu, o pessoal vai fazer uma divulgação, e eles já vão se baseando por uma foto, onde o pessoal vê, pô, é um possível lançamento. O que o pessoal está achando da faca? Mas quem acaba ganhando, gente, é a maioria. Uma faca industrial, quando ela é desenhada, é um desenho única e exclusivamente de quem criou. Então é uma coisa particular. A gente pode falar que é uma faca de auditoria particular do Criador. Porém, nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos. Não quer dizer que essa faca vai agradar a todo mundo. Para mim, por exemplo, ela já tem alguns problemas. No qual é, acho a bainha dela larga demais. Para mim, não tem necessidade, por ser uma push-deck, você utilizar ela como faca de pescoço. Me desculpa quem discordar, mas é uma faca pesada demais para faca de pescoço. Não vejo uma utilidade dessa faca como faca de pescoço. Você portar assim nas costas, na frente, no cinto, ok. Na bota, no bolso, mas no pescoço eu não vejo sentido. Então acho que essa bainha ficou grande demais. O cabo emborrachado é muito gostoso, mas ele pode se deteriorar com o tempo. E você perder o cabo, ter que fazer uma substituição. E eu não gosto desse acabamento bead blaster, onde deixa os poros expostos da lâmina, podendo ocasionar uma oxidação. Que, diga-se de passagem, eu sempre tomei um cuidado com essa faca. Tratando ela com óleo mineral, algum desingrepante, duas, três vezes por semana, para evitar fins de oxidação. Porém, também, uma faca industrial, ela é feita num piscar de olhos, podemos dizer. São feitas várias facas, uma fornalha de facas em um único dia. Ou dias, em menos de um mês, teremos centenas de facas. Enquanto as facas artesanais, o que eu vejo nelas? São facas boas, onde você pode customizar elas à sua maneira. Porém, elas demandam mais tempo, por causa que elas são feitas uma a uma. Enquanto essa aqui, boa parte delas, a máquina faz o recorte, o polimento, a afiação. É ruim uma faca industrial? Não. Porém, eu acabei me encontrando mais com as fixas, em geral, artesanais. Quer dizer que não sirvam as industriais? Com certeza servem, mas para quem quer alguma coisa única, uma coisa voltada para a própria pessoa, eu recomendo as artesanais. No qual aqui eu tenho três facas. Todas essas facas são minhas, de meu uso particular. Eu tenho duas, da cutelaria Andre Cora, e uma da cutelaria J.R. Costas. Você pode encontrar uma faca, hoje, de auditoria própria de um cutelheiro, como essa aqui, que é a faca Defense. Essa faca aqui, já é batizada com o nome que ele deu. Já é uma faca que já contém a logo dele, dimensões feitas pelo cutelheiro. Essa aqui tem três modelos, ele dá algumas opções de você fazer alteração de cor de cabo, acabamento da lâmina. Mas é uma faca de auditoria do cutelheiro. Então, você tem facas que você vai comprar artesanais, onde já são próprias com a auditoria do cutelheiro. Não quer dizer que ele não vá aceitar a encomenda, mas, por exemplo, essa aqui é uma faca de auditoria do cutelheiro J.R. Costas. Você também encontra facas que são releituras. O que é uma releitura? Nós temos as originais, réplicas, e temos também as releituras. A réplica, você não sabe com exatidão quais os materiais utilizados para a confecção dela. A releitura, ela está se baseando na original, porém, o cara vai fazê-la com os materiais que ele tem disponível, e ele está fazendo na visão dele. Então, aqui temos a faca Cascavel, uma releitura da Baixinela e Picur, com 11 centímetros de empunhadura, 4 de lâmina, full flat, ground, aço 1095, com acabamento com fosfatização, com fosfato de manganês. Temos a gravação do cutelheiro aqui, nessa parte aqui. Bainha e Kylix com Ulticlípia. Você olhando aqui, o pessoal elogiou muito essa faca, eu gosto muito dela, tem um carinho imenso. Mas aquilo, uma releitura, foi feita na visão do cutelheiro. E nós temos as facas artesanais, onde são as encomendas, como um cutelheiro faz uma... Alguém faz uma encomenda com um cutelheiro. E essa faca aqui, a Coral, foi uma faca feita em parceria com o Andrei Cora, onde boa parte dela veio por ideias minhas, em contrapartida vieram algumas ideias do Andrei, a gente foi remontando ela, mas podemos dizer que é uma faca que, por exemplo, veio uma encomenda. Foi feito todo um desenho até chegar, não foi de uma auditoria de um cutelheiro, e sim de um cliente. Mas é claro, mesmo que você faça uma encomenda, o cutelheiro vai te passar quais materiais ele tem para você poder fazer a sua faca. Então, já entendendo que facas artesanais, você pode ter uma faca por encomenda, uma faca que é uma releitura, já pronta por um cutelheiro, ou uma faca de auditoria dele mesmo. O legal das facas artesanais, na minha visão também, é a modelagem. Você pode pedir para que a sua faca tenha uma bainha mais alta, mais baixa, mais inclinada, ainda mais para reajuste de clipe. Você pode pedir que ela tenha um cabo maior ou menor. Você pode pedir para ela ser mais grossa ou mais fina. Você pode pedir para ela ser afiada dos dois lados ou não. Você pode pedir um acabamento de lâmina diferente. Então, você pode moldar a sua faca ao seu gosto. Por exemplo, quando estamos falando de facas artesanais por encomenda, você está encomendando aquela faca. Então, por exemplo, quando a carambit coral foi feita, eu queria que ela tivesse essa concavidade aqui para prender no bolso e sair ela aberta do bolso, tanto nessa posição quanto você puxando para frente nessa posição. Eu queria que ela fosse afiada dos dois lados. Eu queria que fosse uma bainha aonde ela fosse o caídex dobrado, não o chapa dos dois lados, evitando que ficasse muito grosso. Possibilitando você botar outras angulações o seu clipe. Eu queria um cabo não muito grande, não muito pequeno, possibilitando inúmeros tipos de empunhadura. Sendo uma pegada avançada ou uma pegada completa, também serviria perfeitamente. Quis esse cabo ondulado, aonde não importa o tamanho do seu dedo, vai te favorecer bem. Então, realmente você tem... Eu vou até citar, por exemplo, como um exemplo uma arma... E você vai comprar um coudre de kydex hoje em dia, que é um dos coudres que eu acho mais legal. Porra, você está pegando um coudre que você tem dois tipos de coudre que você pode comprar. Você pode comprar um coudre aonde ele já é pronto, ou você pode encomendar um coudre e pedir as modificações ao seu gosto. Então, também é uma coisa legal você estar pegando uma coisa única. Muita gente também me pergunta o kydex é confortável para o porte? Negativo. Mas eu acho que eu prefiro abrir mão do meu conforto pela minha segurança. Eu já vi relatos de pessoas que andam de carro com bainha de couro na cintura. Quando frearam, a bainha... Cortou a bainha lâmina e furou. A mesma coisa. Eu já vi pessoas que andam com faca no bolso. Aconteceu a mesma coisa. A bainha furar e eles sentiam um leve encostãozinho. Como já aconteceu gente de ter a perna cortada às costas por bainhas de cordura, couro. É muito gostoso o couro. Eu acho que o trabalho é muito legal. Uma bainha bem interessante para atividades outdoor, lâminas utilitárias. Mas quando a gente, por exemplo, fala assim de lâminas de defesa, uma coisa que vai ser um uso mais velado, eu acho que não é tão interessante. Nada contra quem use, mas é a minha opinião. Eu prefiro abrir mão do conforto da segurança. Então gente, esse foi o vídeo. Quis fazer um vídeo rápido dando a minha opinião, é claro. Não estou dizendo que as facas industriais não sirvam ou que as artesanais são melhores. Mas na minha opinião, eu acho muito mais vantajoso uma faca artesanal. Ainda mais se for uma faca para pancada. Muita gente fica achando que faca artesanal só tem ela em aço carbono. Isso é mentira. Hoje você consegue encontrar facas artesanais com acabamentos diversos. Aqui a gente tem uma micarta, onde é uma micarta fosca. Pintura eletrostática. Têmpera integral e seletiva. Aqui temos uma lâmina com têmpera integral. A gente tem com gravação personalizada, aço carbono, modificada ao rosto do cliente, bainha de kydex. Pode ter bainha de couro, bainha de cordura, pode ter gravação a laser, gravação por carimbo, por eletrólise. Você pode ter cabos em celeron, micarta, G10, você pode ter em borracha. Então, realmente, não vejo muita diferença de você pegar uma por exemplo, você vai pegar uma industrial porque tem material tal. Você não vai encontrando uma artesanal. É mentira, você encontra sim. Existem os cuteleiros mais renomados e os menos renomados. Cuteleiros com mais recursos e menos recursos. Basta você ver com quem você está fazendo as suas facas. graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho facas boas com cuteleiros bem legais. J.R. Costa, Andrei Cora, eu tenho uma faca para receber também da Cutelearia Maia, tenho da Fasb. São cuteleiros que me atendem muito bem, preços bons. Aceitam e encomendam. Vou estar deixando o link do Instagram de cada um. E para vocês verem que eu ainda estou utilizando essa belezinha. Eu vou estar mostrando o EDC que está me acompanhando hoje e já garanto, vai ter novidade. Está para chegar a lanterna nova de chaveiro para mim. Vai ter o vídeo de um mês de uso dessa faquinha. Em breve vamos ter vídeos com corte também. Não vou falar sobre a fiação de carambit porque eu já adianto, eu não acho que é uma lâmina mais voltada para o uso utilitário, e sim para a defesa. Mas nada impede você utilizar, mas eu posso dar algumas dicas de equipamento para a fiação. Sem muita demora, mostrando o EDC de hoje, carambit coral, pulseira de para-cord T77 para-cord Bulldog, casso G-Shock GA-2000, spray de pimenta Red Sabre, chaves de casa com mosquetão Sanremo, carteira 762, e o meu chaveiro EDC com a ULiDES I3EOS que vai ser substituída, um mini-bic e o Geberdime com o clipe feito por mim. É isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje, foi o EDC de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez pedindo, se não for inscrito no canal, eu peço o seu apoio, que você curta, compartilhe com os amigos, se inscreva, se puder me seguir no Instagram também. Gente, eu não ganho porra nenhuma com isso aqui. Eu não peço apoia-se, eu só agradeço demais a todos que estão aqui para dar um elogio, uma crítica construtiva. Pode dizer o que gostou ou não gostou, isso ajuda a gente a evoluir cada dia mais e mais. Claro, comentários com sensatez sempre são bem-vindos. Agora, comentários que não vão vir a somar, eu dispenso. No mais é isso, gente. Desejo a todos um ótimo final de semana. fiquem com Deus. Valeu, tamo junto.